Música Nós virando ali já Nós vai estar chegando já no nosso No nosso ambiente Música Rapaziada Tá me empurrando aqui ó Ei, me fechou e deu duas porradas na minha traseira aqui ó Tá certo, você tá certo filhão Tá me empurrando Não acham isso não rapaziada Mas o cara quer tirar onda Dando porrada aqui na traseira Segura um prejuízozinho Estamos chegando Nossa, é louco É louco esses caras Tá maluco O cara dá uma vã escolar Não tá vendo o cara vindo Isso que é vã escolar Cheio de criança dentro Bota o braço pra dentro Zé E botou Caralho Tá doido meu irmão Tá doido é Aqui primeiro pô Beleza Olha aqui primeiro Beleza Aqui ó Primeiro Babaca do c*** Depois que fica sem retrovisor Ela acha ruim Tá ligado É foda Que o cara É foda A CIDADE NO BRASIL Eu nem ia esperar que ela ia descer, meu Ainda falei pra ela, não abre Ela nem ia esperar, ela falou se eu vou descer Me pagou, eu precisava, eu falei, vou deixar você ir lá Eu queria levar um prajuízo da porra Eu nem esperava que você ia me descer, ela não era Ela me pavou e ela falou assim, vamos descer aqui Eu falei, mas não, vamos descer aqui Você pegou um pedacinho que caiu no chão aí? Desculpa que a gente achou que o jovem era aqui Como é que você resolveu isso aí? Ah meu, eu vou fazer o que eu vou fazer, cara Vou ser responsável Ela abriu a porta do nada, eu nem percebi que ela ia sair Ela abriu a porta do nada Ela abriu a porta do nada Você pode me ver a resolução aí Nada Você entendeu? Aí ó Tá, elas vão embora, você vai pagar isso aqui então? Eu vou pagar ela, eu vou obrigar ela a pagar Você sabe, cara, eu tô levando a pica Você vai deixar ela embora assim, você não vai pagar isso aqui, você vai passar pra ela, não é isso? Eu nem conheço ela, cara Isso aqui eu acho que sai, cara Cara, se ocorre um acidente com o seu carro Se você me envolve no acidente, você é o responsável Eu concordo com você, mas ela me empagodeira Eu falei, vinha um choquezinho ali Eu não ia esperar que ela ia descer Só que ela desceu e você viu que ela... Eu falei, ainda, cuidado Melhora aqui Você entendeu? Eu vou ficar num prejuízo da foda Eu vou cobrar do passageiro o quê? Eu acho que sai na cera aqui ainda, cara Olha o que o seu teu motoqueiro fez aqui comigo também, ó Foi embora, ó Me deu pele, ó Olha o teu motoqueiro fez aqui comigo, ó Me deu pele, ó O cara anda batendo na gente direto, mano Eu que vou ficar num prejuízo, você sabe? Porque a mulher, ó Ainda bem que não quebrou o seu retrovisor, cara O passageiro nem daqui é do sul Chegou e foi descendo Cara, outro dia o cara desceu ali no meio da senadora Queiroz Você é taxista, você não pode deixar a mulher descer aí Mas eu nem sabia Mas quando eu vi ela abrir a porta, eu falei, cuidado, não pode descer Eu caio e morro ou se ela morre Não, eu não falo com você Se a passageira morre, culpa de quem? Mas deixa eu explicar pra você Ela pegou, foi abrir a porta, ela me empagou Eu falei, a 25 ainda é lá O farol Ela já foi descendo O pessoal é louco O pessoal vem pra aqui e fica com o clube, cara Estou falando pra você, eu fiquei levendo Desculpa aí, boa sorte, falou? Eu nem gostei dele, desculpa O passageiro é Valeu Cheia, cheia Cheia, cheia Queira